Quer aprender a fazer o mais delicioso sorvete de morango sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem nada daqueles decorantes, emulsificantes, estabilizantes que os sorvetes usuais têm e ainda muito mais barato, nutritivo e saudável? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E pra finalizar, é a melhor hora. A gente vai pegando as beiradas que já dissolveram e estão mais doces, mais gostosos. E... Ai, meu Deus! Vem comigo! Vem comigo! O morango e a banana, principalmente, que é da onde vem a maior parte do açúcar, tem que estar bem madurinho, bem doce, bem colorido, né? O morango é aquele vermelho escuro, a banana já bem pintadinha na casca, bem molenga, congelou, cinco horas depois, você tem seu sorvete perfeito. Você não precisa da indústria do açúcar, você não precisa da indústria do leite e da indústria para fazer um sorvete e de outra indústria pretoquímica, não sei da onde sai explorantes, emulsificantes, estabilizantes, te apresento um sorvete 100% frugível, ético, sustentável, nutritivo e feito em casa. Se você ainda plantar a banana e o morango, ainda sai de graça. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos retivos e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retivos aqui em Saquarema, no Espaço de Saúde Frugal, sempre final de janeiro e julho. Além disso, eu presto atendimento nutricional na cidade onde eu estiver, tem o curso culinário online de transição ao veganismo, Vegan Fitness 2, no Hotmart. Tem ainda sete livros já publicados para você aprender de casa a didática e a prática, a teoria e se motivar a mudar seus hábitos, nem se esse é uma dieta prodígora, não, apenas para uma dieta mais saudável, para melhores hábitos de estilo de vida, que são realmente o que nos protege de doenças crônicas degenerativas e nos dá uma vida longeva e saudável. Além disso, se você não puder comprar nada no momento, ainda tem muito material gratuito online em site, Facebook, YouTube, Instagram e ainda um e-book gratuito, lives, um monte de coisa e muita, mas muita saúde frugal. Então, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!